Hi guys! E aí, gurias, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vou te ensinar a como fazer aquelas escadinhas decorativas do Pinterest. Vou colocar umas fotos de inspirações para vocês verem, para você deixar aí como decoração em qualquer cantinho da sua casa, ou no teu estúdio, enfim. É muito fácil, muito simples, mais ou menos. Bem barato, porque se você for comprar uma escada pronta, você vai pagar bem mais caro. E essa foi uma forma mais barata que eu achei para fazer essa escadinha, que é só para decoração, não tem por que ser tão caro. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já chega deixando o teu like, se inscreve aqui no canal se você for novo, e bora para o vídeo. Esses são os materiais que você vai precisar para fazer a tua escada decorativa, as ripas de madeira, a gente achou tudo lá na Leroy, o martelo, prego. Essa aqui é só uma régua, né, para ver se está retinho. Uma fita métrica também para fazer as medidas certinho. E essa serra, que ela é própria para madeira. Então, já está aqui tudo separado. A gente comprou cinco ripas dessa daqui. Vou aproximar a medida para vocês verem. A gente comprou cinco madeiras dessa na Leroy. Foi nove e pouquinho cada ripa dessa. 9,69 cada ripa. E aí agora a gente fez as medidas para fazer a escada. de 30 centímetros, que vai ser onde vai ser o degrau. E o espaço entre elas vai ser de 25 centímetros. Mas eu vou mostrando o processo aqui para vocês, de como vai ficar. Dois mil anos depois. E ficou assim o resultado da escada decorativa. Ficou os detalhezinhos aqui do prego, mas nos vídeos não vai dar para ver, porque é mais para decoração de vídeo e tal. Agora eu vou colocar umas plantinhas artificiais para vocês verem como fica o resultado final no fundo com decoração. E agora eu coloquei as plantas artificiais, que é esse raminho aqui. Cada raminho desse foi R$4,50 cada raminho desse. E a gente comprou cinco para deixar esse efeito. Ainda falta colocar esse aqui, mas eu já achei que ficou um estado bem legal. Agora eu vou filmar com a luz do dia para vocês verem a diferença, que ontem estava escuro. Aqui ainda a gente vai terminar de colocar o papel de parede, mas é só para vocês verem mesmo a escada, como ela fica bonita. Aqui tem a mesa, mas eu vou tirar ela, enfim. Ficou lindo, gente. Eu amei. Amei. E o legal é que dá para usar outras formas de decoração também. Dá para colocar um paninho aqui, uma manta decorativa, enfim. Dá para fazer várias coisas. Eu adorei o resultado, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o teu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.